Amém, 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 aleluia, aleluia. Vou deixar a cruz, tudo o que passou, tudo o que ficou atrás. Olho pra você, como pra você, o seu amor me chama. Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda, que ajuda, por favor. Me ajuda, eu preciso de ajuda, que ajuda, que ajuda. Viva, me mantém aqui. Eu dependo desse amor, que seu amor, mais de tudo. Eu dependo desse amor, que poder, pra curar glories, glories. Vou deixar a cruz, tudo o que passou, tudo o que passou, tudo o que ficou atrás. Olho pra você, como pra você, o seu amor me chama. Olho pra você, como pra você, o seu amor me chama. Olho pra você, meu Deus. Eu dependo agora, deve ser, deve ser, tá? Olho pra você. Eu não tinha isso na mente. Senhor, me usa. Eu acho que é, esse é o quê? É, é, a salva de Deus. Eu preciso do quê? Ah, Senhor, meu Deus. Ah, Senhor. Amém. Eu acho que isso aqui é tudo para eles É isso que a gente tem que fazer É isso que a gente tem que fazer É isso que Deus nos dá para você Porque isso depende Não é de Deus, é de nós Porque Deus quer tudo para nós Então vamos fazer tudo para eles E essa dica não é uma competição Mas sim para a gente crescer Amém Amém? Amém 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 Ah Sim O que a gente tem que falar do que a gente fala Vai preparar o que a gente tem que falar Rápido Eu estou aqui Eu estou aqui Os jovens aí, gente Os adolescentes, dois minutinhos Que é um Rápido Já comecei? Já comecei? Já comecei? Aqui, já acabou de sair de lá. Acabou o quê? Acabou o quê? Vai, eu hein? Pastor, não deixe esse tempo público. Valeu. Vira para mim, às vezes, minhas senhoras, minhas amigas, Marta e Maria, para falar que meu amigo Lasca tinha morrido. E, quando elas vieram até mim falar isso, eu até me retirei para chorar, porque eu percebi que aquele momento ali que elas estavam chegando até mim para falar, era para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar Aleluia. E que o povo de Deus pudesse perceber o quão poderoso é, o quão forte é a glória de Deus. Aleluia. Calma, minha filha. Calma, minha filha. Já estou rindo. Já disse, retira essa pedra aí da porta do mundo. Tira a pedra. Vai, gente. Tira a pedra. Esquenta com o cheiro, não. Não esquenta com o cheiro, não. meu Deus, a glória de Deus vai ser manifesto. Aleluia. Glória a Deus. Agora o que é o que vai acontecer? Aleluia. Passa. Vem para fora. 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 Olha aí! Olha aí! Pode ir lá, viu? Onde está a caixa? Ô, Florete! Ó, Florete! Florete! A gente vai na hora, vocês saem o que? É a praça, a praça! Tá! Começou? 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 Mais um minuto! Porque pela graça e salva, em diante da fé, isso no nome de vós, é no nome de Deus. Vamos lá! Vamos passar! Eu estou aqui para pregar para vocês, para falar para vocês. Amém, pessoal! A gente precisa de Deus, a gente também em nossas vidas, a gente precisa da graça. Aleluia, Deus! Alguém tem que aceitar a pessoa? A pessoa não é de mim? Você não é de mim? Aleluia! Olha, o primeiro afastou, que isso tem que pagar... que seja, a pessoa não vai fazer. Que coisa de Deus... Que coisa...